Fala minha gente, vamos conferir um vídeo top agora da prova do líder minha gente 9h20 da noite e a situação na prova está assim Arthur Aguiar minutos atrás desistiu da prova porém que ainda permanecem 4 pessoas que são essas nesse exato momento 9h20 da noite, Lenda Quebrada, Natália, Lucas e Paulo André o jogo está acirrado porque os quatro estão falando a mesma coisa só saio daqui quando eu perder a consciência e desmaiar minha gente, que situação viu vamos conferir esse vídeo agora do clima como está dentro da casa mas desde já te convido, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, vambora para o vídeo minha gente tá frio né ó mais do que ontem tá mais frio que ontem acho que é porque a gente está mais desidratada mas está mesmo e ele falou tá mais frio que ontem